A campanha de revitalização do comércio foi encerrada no último sábado com a realização de sorteios. O evento foi transmitido ao vivo pela Líder TV. Foi muito difícil, nós estamos num momento dificílimo, essa pandemia não terminou, ela pode repicar. As pessoas estão começando a acomodar, não pode fazer isso, nós estamos vendo. E o trabalho que nós fizemos foi em Hercúlio. Nós fizemos uma campanha com três parceiros, o Cicobi, nosso crédito, com duas cooperativas e esse crédito. E a Associação Comercial rapou o caixa para fazer isso, graciosamente. Nós colocamos 50 prêmios de 600 reais acompanhando aquilo que o governo vinha fazendo. Isso ajudou muitíssimo a comunidade. Neuci José dos Reis e Tiago Antônio Alves foram os ganhadores das motos. A associação contou com o apoio de instituições bancárias durante a promoção. E fomos muito bem recepcionados por toda a comunidade, especialmente aqui pela Associação Comercial, na pessoa do doutor Ailton Silos. Então, para nós é de grande orgulho participar dessa campanha, que foi feita a várias mãos, com o objetivo único, principal aqui de apoiar a comunidade e os nossos empresários, fomentando o comércio local diante de um cenário de pandemia, principalmente por causa disso. É um chamamento que a gente procura atender da melhor forma possível. Nós, como o Ciclo Paraíso Crédito, uma entidade ligada ao comércio de São Sebastião do Paraíso, jamais poderíamos ficar distante desse evento. Embora, no momento do chamamento, no momento da lesão, era uma inconstante, a gente não sabia o que podia ser. Mas o intuito é fortalecer, fomentar o comércio de nossa cidade. Graças a Deus, o comércio de nossa cidade não teve muitos fechamentos, não teve muitos danos, né? Alguns setores mais do que os outros. Momento de celebração. Celebração de uma conquista, onde a Associação Comercial de São Sebastião do Paraíso, que tem um grande idealizador, doutor Ailton Rocha de Silos, se empenhou com esse projeto da unicidade, da união de cooperativas de crédito, da Associação Comercial, firmando parcerias. E essas parcerias com um único propósito, revitalizar o comércio para a isense. É fantástico poder participar de um momento como esse, poder participar da conquista de um sonho. Esse projeto, ele tem uma maestria e ele tem algo fantástico, que eu faço uma analogia com algumas frases que a gente escuta por aí nas nossas andanças. O verdadeiro amigo é aquele que você reconhece nos momentos difíceis. É aquele que se estende a mão. E a Associação Comercial fez isso com o projeto. A lista completa dos ganhadores está disponível no Facebook da CISP. Agora eu acabei de conversar com os nossos parceiros, o Cicobi, para a Isocred e o Cicred. Nós fizemos mais uma parceria. Nós verificamos que os idosos não estão tendo mais acesso ao mercado. O mercado está digitalizado. Todo mundo está no sistema antigo. Os idosos não estão tendo mais acesso. E o que vai acontecer? São as grandes empresas e grandes empresas que vão ficar no mercado. O que nós vamos fazer agora no treinamento, nessa parceria, de trazer idosos, pessoas para cá, para fazer inicialização digital, para que eles voltem ao mercado. Então é mais um ponto que nós estamos fazendo. Então, somando, quero cumprimentar a todos que participaram, os nossos parceiros, os nossos funcionários. Nessa pandemia, nós não paramos um dia. Muita gente estava, veio a associação comercial, pessoas humildes, nós atendemos. Fizemos um trabalho junto com o BDMG, também colocando recursos no mercado, colocando mais de 2 milhões, mais de 100 pessoas pegaram recursos aqui. Muitos não pegaram, porque não tinha estrutura para dar garantia para o empréstimo. Mas nós fizemos a nossa parte. Então é isso aí. É com a União, acreditando que o nosso Brasil tem jeito, que nós vamos chegar lá.